E aí você, você mesmo aí, que tá assistindo o meu vídeo, me convido a você se inscrever e deixar o like e ativar o sininho pra não perder nenhum item grátis aqui neste canal. E ajude a realizar meu sonho de chegar a 100 mil inscritos nesse canal e também tem meu canal de gameplay, se você gosta de assistir vídeos, é o Narigabrox. Me ajude a ter a força suprema, seu YouTube mais forte. Então, conto com a sua inscrição. Ei, nariguitos e nariguitas, saiu mais alguns rostos aqui completamente grátis. Halloween, tá bom, galera? Saiu mais três cabeças de abóboras. São essas azul, a branca e a amarela, eu acho. Você dá uma olhada em qual que você não tem, tá bom, dessas cabeças de abóboras. Também saiu essa cabeça de abóboras de doce, galera, muito top. E também saiu essas duas aqui, mão sem cabeça, galera. E também, eu acho que é pra Halloween, né, galera? Porque esse aqui é meio bizarro, né, mano? Olha só, vocês vão ver como vai ficar ali no avatar. Lembrando, esses rostos aqui, galera, eles podem virar de Robux a qualquer momento. Não tem horário pra virar Robux ainda, nem dia. Mas peguem logo antes que virem Robux. Link fixado no primeiro comentário aí. É só clicar no maisinho no primeiro comentário que você vai ver os links aí pra vocês, beleza? Desse catálogo aqui pra você ver qual que você não pegou ainda. Tem essas aqui também que apareceu, galera. Eu não tinha pego, galera. Apareceu, eu peguei agora também essa aqui aí. Vai andar pro Halloween, hein? Bizarrona essa cabeça aqui. Ih, galera, eu acho que por enquanto é isso, galerinha. Então, vamos lá ver no nosso Roblox. Bom, galera, já estou aqui no Roblox. Vou apertar aqui em personalizar. Nós vemos. Deixa eu tirar aqui os acessórios, galera. O que é esse acessório de rosto aqui? Que é esse rostinho? Senão vai aparecer bugado, galera. Então, vamos aqui agora em cabeças e corpo. Cabeça. Aqui, galera, são essas três cores aqui que veio, ó. Amarelo, verde e azul são as novas que vieram, tá? Tem essa cabeça de doce também. Olha isso aqui, galera, como fica. Mano, que bizarro, cara. Que bizarro demais, velho. Esse, e tem esse aqui que é a cabeça branca. Aí, ó, a cabeça branca, galera. Olha só, mano. Que bizarro, velho. Aí tem as cabeças de abóbora aqui, vocês já viram, né? No outro, já mostrei umas. Muito top. Tem essa cabeça aqui de... Muito estranho, cara. Demais. Nem dá pra ver com acessórios de cabelo que eu tô. Olha isso. Cabelo. Olha aí, galera. Dá pra trocar de cor também, colocar a cor que você quiser. E eu acho que é só, galera. E aí, a cabeça de aluinha aqui, que é muito fofinha. Eu achei muito top, galera. Irmão, olha que aparece aqui assim. Os brinquedos indo pra frente, galera. Mas é isso aí, galerinha. Tamo junto. Deus abençoe vocês. E curte e me segue se gostou. E aí, oi. E aí, oi. E aí. Transcrição e Legendas por Query